O cantarim está contentes, está prontando alegremente o que Deus mandou. Os irmãos estão contentes, estão prontando alegremente o que Deus mandou. O cantarim está prontando alegremente o que Deus mandou. O cantarim está prontando alegremente o que Deus mandou. O cantarim está prontando alegremente o que Deus mandou. O cantarim está prontando alegremente o que Deus mandou. O cantarim está prontando alegremente o que Deus mandou. O cantarim está prontando alegremente o que Deus mandou. O cantarim está prontando alegremente o que Deus mandou.